Bom, assim como a gente tinha visto lá nas linguagens regulares, as linguagens livres de contexto também têm algumas propriedades de fechamento. Então, lembrando o que são essas propriedades de fechamento, a gente disse que uma coleção é fechada sob uma operação, se quando você aplica essa operação em membros dessa coleção, você continua com algum membro da coleção. E aí, a gente viu uns exemplos básicos que os números naturais são fechados sob soma e multiplicação, simplesmente porque somar dois números que já são naturais vai te deixar com um número que também é natural, multiplicação também. E a gente viu também que linguagens regulares são fechadas sob união, concatenação, estrela, interseção, complemento, diferença e reverso. Todas essas operações, se você tem uma linguagem regular, aplica o reverso. Tem a linguagem resultante e irregular também. Tem duas linguagens regulares, faz a diferença das duas, a linguagem resultante e irregular. Faz a união delas, a linguagem resultante e irregular. Com relação às linguagens livres de contexto, elas também são fechadas sob algumas operações. Em particular, sobre as operações regulares, né? Então, união, concatenação, estrela. Fazer a união de duas linguagens livres de contexto te mantém com uma linguagem livre de contexto. O reverso também, tá? O reverso de uma linguagem de contexto também é livre de contexto. E se você pegar uma linguagem de contexto, livre de contexto, né? E fizer a interseção com uma linguagem regular, você vai ter uma linguagem livre de contexto garantidamente. Agora, as linguagens livres de contexto não são fechadas sob interseção e complemento, tá? Então, se eu tenho uma linguagem livre de contexto, faço interseção com uma outra livre de contexto, não é garantido que eu vou ter uma linguagem livre de contexto resultante disso. Mesma coisa pro complemento, né? Se eu tenho uma linguagem que é livre de contexto, o complemento dela, que é todo o resto, não necessariamente vai ser livre de contexto também, tá? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês a demonstração, né? De por que que essas três coisas valem e de por que que essas duas coisas não valem, certo? Então, como é que a gente faz, por exemplo, pra mostrar que a união de duas linguagens livres de contexto também é livre de contexto? Como é que eu mostro que alguma coisa é livre de contexto, né? A gente já viu, por definição, que basta mostrar uma gramática livre de contexto pra ela, né? Agora, a gente também viu que se eu mostrar um autômetro, cumpria também. Em geral, nessas demonstrações, é bem mais fácil você seguir pela definição. É o que a gente fez lá com a união das linguagens regulares, né? E com catenação também. Dado uma linguagem regular, por definição, existe um autômetro finito determinístico. Então, eu vou trabalhar com esses objetos, né? Aqui, dado uma linguagem livre de contexto, por definição, existe uma gramática livre de contexto. Então, eu vou trabalhar com esses objetos. Gramáticas são muito mais fáceis de lidar do que autômetros finitos, autômetros compilha. Então, se eu quero mostrar, por exemplo, que eu tenho duas linguagens livre de contexto, e que a união delas também seria livre de contexto. Como que eu mostro que a união de alguma coisa com uma linguagem particular, isso aqui é uma linguagem, né? Eu tenho que mostrar uma gramática livre de contexto pra ela. Se eu mostrar, daí ela é livre de contexto, certo? Mas com base em quê? Ó, se A é livre de contexto, ela tem uma gramática. Gramática A aqui. Se A, B é livre de contexto, ela tem uma gramática. Como que eu posso usar essas duas gramáticas e gerar uma só pra união dessas duas linguagens? E a demonstração aqui, na verdade, é bem simples, né? Então, eu quero mostrar que a união de duas LLCs é uma LLC também. Pega duas linguagens aí, A1 e A2, que são livre de contexto. Logo, por definição, cada uma delas tem uma gramática, que eu tô chamando aí de G1 e G2. Primeira coisa, eu vou renomear as variáveis da gramática G2, pra que ela não tenha nenhum símbolo em comum com as variáveis da gramática A1, certo? Então, vai ficar bem separadinho quem é variável de qual linguagem. E aí, eu vou construir uma única gramática, né? Com a intenção, então, de reconhecer a união das duas. Onde o conjunto de variáveis dessa nova gramática é a união dos dois conjuntos anteriores com uma nova variável S, que está aqui. S é a variável inicial dessa nova gramática G. O alfabeto de terminais também vai ser a união do alfabeto de terminais das duas, né? E o conjunto de regras vai ser a união do conjunto de regras das duas, mais duas novas regras, que é S, né? A nossa variável inicial nova gera S1 ou S2. Então, o que eu tô falando? A minha variável inicial S, ela vai gerar S1 ou S2. Mas S1 é a variável inicial da gramática G1. Ela, por definição, gera qualquer linguagem, qualquer cadeia que esteja em A1. S2 gera qualquer cadeia que esteja em A2. Então, assim, eu consigo gerar qualquer cadeia que esteja em A1 ou, então, esteja em A2, que é justamente a união, né? É claro que falta provar formalmente que essas duas coisas são iguais, então, né, que a linguagem gerada por essa gramática nova G realmente é essa união. Mas isso não é muito difícil de ser feito, não, tá? Se vocês lembrarem, já teve um vídeo onde a gente viu uma coisa parecida, tá? Então, a gente tinha essa gramática G4, que a nossa variável inicial gerava uma coisa relacionada só com uma variável que ia ter e a outra ou só alguma coisa relacionada com X, certo? E a linguagem reconhecida aqui era justamente a união, né? Ou é esse tipo de cadeia ou é esse outro tipo. Justamente porque eu tinha duas linguagens completamente diferentes sendo geradas pela mesma gramática. Mas simplesmente porque a variável inicial me mandava para a variável inicial de uma das duas. Com relação à concatenação, né, de duas linguagens livre de contexto, para mostrar que isso também é livre de contexto, de novo, né, pega duas linguagens livre de contexto, a 1 e a 2, pega as gramáticas que existem para elas, por definição existem, renomeia para a gente não ter nenhum tipo de conflito aí, e gera uma nova gramática onde as variáveis são a união dos conjuntos anteriores com uma nova variável S, que é a inicial dessa nova gramática, a união dos terminais me dá um novo conjunto de terminais, e a união das regras com uma nova regra, que é S leva para S1 concatenado com S2, vai formar um conjunto novo de regras, certo? Então, da variável inicial dessa nova gramática, eu consigo gerar S1 concatenado com S2. Mas S1 gera tudo que esteja contido na linguagem A1. S2 gera tudo que esteja contido na linguagem A2. Então, a concatenação dessas duas coisas só pode gerar concatenação dessas duas linguagens. Isso a gente também consegue ver nesse mesmo exemplo, né, veja, TT concatenado aqui, está gerando tudo que a variável T gera, concatenado de novo com tudo que a variável T gera. A gente tinha visto, na verdade, né, que a variável T só gerava esse tipo de cadeia, 0i, hashtag, 0j. Então, TT vai gerar a concatenação disso. 0i, hashtag, 0j, hashtag, 0k. É justamente a concatenação de duas coisas. A estrela de uma linguagem livre de contexto também é uma linguagem livre de contexto, por quê? Eu posso pegar a minha linguagem A, livre de contexto original, a gramática que eu sei que existe para ela, que gera ela, né, e criar uma nova gramática agora que eu chamei de G', variável inicial S', aqui, fazendo, bom, o conjunto de variáveis aqui da nova gramática, é o conjunto da antiga, que é a união com essa nova variável aí, S', e eu vou adicionar as regras agora é essa construção, que a gente também já viu antes, essa construção S', S' ou E', né, isso permite que a gente gere qualquer sequência de S's, certo? Mas S, um S sozinho, gera uma cadeia que está em A. Então, aqui eu posso gerar qualquer quantidade de cadeias que está em A concatenando uma com a outra. A gente viu esse tipo de construção, por exemplo, na linguagem dos parênteses balanceados, né, se S gera um conjunto de parênteses balanceados, S, S ou Epsilon me permite gerar qualquer sequência de cadeias concatenadas, cada uma tendo parênteses balanceados por conta própria. Com relação ao resultado negativo, né, então, as linguagens de livre de contexto não que são fechadas sob interseção, o que isso significa? Que não são todas as linguagens de livre de contexto, que é quando a gente pegar duas delas e fizer a interseção, vai dar uma linguagem livre de contexto. Então, uma forma de provar esse teorema é pega duas linguagens livres de contexto específicas e mostra que a interseção delas não dá algo que é livre de contexto. Então, por exemplo, peguei a linguagem A1 aqui, que são cadeias com 0 seguido de 1 seguido de 2, onde a quantidade de zeros e uns é igual e a quantidade de uns ali no meio é qualquer. A linguagem A2 é 0 seguido de 1 seguido de 2, onde a quantidade de zeros e 2 é igual e a quantidade de uns ali no meio é qualquer. Essas duas são níveis de contexto e é bem simples fazer uma gramática que reconhece elas, que cria elas, tá? Então, é bem isso. Note que ambas são níveis de contexto. Por quê? Porque eu consigo fazer uma gramática livre de contexto para elas, tá? A gente não fez, eu não fiz em nenhum vídeo com vocês, mas é bem simples fazer. Então, até fica como exercício mostrar isso. Além disso, a interseção delas é a linguagem onde a quantidade de zeros, um e dois é igual, né? Os três termos têm que ser iguais aqui. E aí eu deixo uma dessa linguagem I de C, essa linguagem resultante. Acontece que essa linguagem C não é livre de contexto. E aqui é um spoiler das aulas que estão por vir, porque eu ainda não mostrei o que que não é ser livre de contexto. Então, eu já tô falando pra vocês. Existem linguagens que não são livre de contexto. Em particular, essa daqui não é também. Mas a gente vai provar que ela não é. Mas ela não é, tá? Então, aqui só uma pausa pra entender bem, né? Quando a gente diz que as linguagens livres de contexto não são fechadas sobre a interseção, na verdade, o que a gente tá dizendo é que a interseção de duas livres de contexto nem sempre é uma livre de contexto. Então, por exemplo, peguei aquelas duas ali e mostrei que isso não vai dar uma linguagem livre de contexto, né? Agora, às vezes é, ok? Então, nem sempre é justamente por isso. Porque às vezes é. Por exemplo, pega aqui a linguagem A1, um monte de zero seguido de um monte de uns, em particular, né? Ela é regular, né? Isso aqui é uma expressão regular, inclusive. A linguagem A2, tá as cadeias que têm quantidade de zero igual à quantidade de uns. Isso aqui a gente já, inclusive, viu uma gramática livre de contexto pra gerar essa aqui. Então, essa aqui, em particular, também não é regular, né? Porque a gente já provou, inclusive, que ela não é regular. Qual é a interseção dessas duas? A interseção dessas duas é exatamente a linguagem 0N1N. Ela é livre de contexto. Outro exemplo, pega a cadeia, a linguagem A1, tá? Linguagem de zeros seguidos de uns, sendo que a quantidade de zeros é maior ou igual à quantidade de uns. E a linguagem A2, a quantidade de zeros é menor ou igual à quantidade de uns. A interseção dessas duas também é a linguagem 0N1N. Mas essa daqui é livre de contexto também e não é regular, tá? Essas duas, A1 e A2, são livres de contexto. Só pra lembrar, né? Não são linguagens regulares. Então, aqui, realmente, assim, eu tenho duas linguagens, digamos, puramente livres de contexto, cuja interseção dá uma, que é livre de contexto. Aqui, eu já tenho uma linguagem regular interseção com uma livre de contexto. Agora, se vocês lembrarem do que eu falei aqui, ó, se eu pegar uma linguagem livre de contexto e fizer a interseção com uma linguagem regular, é certeza que eu vou ter uma linguagem livre de contexto. Então, aqui não foi uma surpresa a interseção de A1 com A2 ser livre de contexto, porque eu disse que esse resultado existe. Isso aqui realmente é verdade, tá? Só lembrando, né, que as linguagens regulares estão contidas nas livres de contexto, tá? Então, é por isso que eu tinha, que eu fiz todo esse comentário aqui. Por fim, vamos mostrar um outro resultado negativo. Linguagens livres de contexto não são fechadas sob complemento, tá? E aí, de novo, se eu quero mostrar que elas não são fechadas sob complemento, basta que eu pegue uma linguagem e mostre que o complemento dela não é livre de contexto. Mas tem uma outra forma de mostrar isso aqui também, que é o que a gente vai fazer aqui nessa demonstração. Eu não tô pegando nenhuma linguagem específica aqui pra fazer essa demonstração. mas eu tô supondo que que o resultado vale, ou seja, é uma prova por contradição, né? Eu quero provar que elas não são fechadas sob o complemento, então suponha que elas são fechadas sob o complemento. Ok, se elas são fechadas sob o complemento, então pega quaisquer duas linguagens A e B, que são livres de contexto, né? E faz o seguinte, monta uma nova linguagem C da seguinte forma, C vai ser a união do complemento de A com o complemento de B. Ora, se as linguagens livres de contexto são fechadas sob complemento, então o A barra também é livre de contexto. B barra também é livre de contexto. A união de duas linguagens livres de contexto também é livre de contexto. Portanto, C é livre de contexto. Ok? Se C é livre de contexto, se as linguagens livres de contexto são fechadas sob complemento, então C barra também é livre de contexto. Certo? Acontece que quem é o complemento de C barra? É o complemento da união do complemento de A com o complemento de B, né? Mas o complemento da união de complementos é igual à interseção. Interseção de A com B. Então eu estou dizendo que a minha linguagem C barra, que é a interseção de duas linguagens livre de contexto, também é livre de contexto. Mas aqui eu entrei em contradição, porque eu peguei duas linguagens A e B quaisquer. E não é verdade que a interseção de duas linguagens livre de contexto quaisquer também vai ser livre de contexto. Então eu entrei em contradição, entrei numa contradição, porque eu não posso afirmar que isso aqui é livre de contexto sempre. Aqui na prova do jeito que eu fiz, eu estou afirmando que qualquer que fosse A e B, C barra seria livre de contexto, né? Então realmente, essa informação que eu adicionei aqui, ela não pode ser verdadeira. Ou seja, as linguagens livre de contexto não são fechadas sob complemento.